Bom galera que acompanha o Veralnet, estamos já partindo para a pesagem, ver se dá tudo certo. Deve ter milhões de atletas, mas a gente está chegando lá. Vamos lá? Bom galera, aqui é a entrada para a pesagem e eu vou percorrer aqui a filhinha que está para pesar nas centenas de atletas que vão competir esse ano de Classic Brasil. E aqui no finalzinho da fila, esta atleta. Simi Pimentel já pronto para ir para a inscrição, passaporte, 190 dólares e esperando para fazer a inscrição no Able Classic 2016. Obrigado.